O Darcy me passou esse, não sei se é verdade ou não, vai que é verdade, né Jorge? Precisa-se de assistente de ginecologista, quem sabe você pode se interessar também. Mas vamos ver, ué. O sujeito está desempregado e compareceu aqui no cine de Divinópolis, para ver se havia algum emprego para ele, sempre tem a lista lá no cine, né? Chegando lá ele viu um cartaz lá escrito, precisa-se de assistente de ginecologista. O cara se interessou. Foi no balcão e perguntou para a moça assim, você pode me dar mais detalhes sobre essa vaga aqui de assistente de ginecologista? A moça falou assim senhor, o trabalho é o seguinte, O trabalho consiste em aprontar as jovens pacientes para o exame. Você deve ajudá-las a se despir, cuidadosamente lavar as partes genitais delas, depois você faz a depilação dos pelos públicos com creme de barbear e uma gilete novinha. Aí depois você esfrega gentilmente óleo de amêndoas doce, de forma que elas estejam prontas para o ginecologista. O salário é de 8.500 reais por mês, Carteira assinada e demais benefícios. O cara falou, achei, rapaz, cara, é mesmo? É, 8.500 para fazer isso por mês? É, fora vale alimentação, vale transporte, mais uma coisa. A moça falou, mas é, mas o senhor tem que ir até Uberlândia. Ué, Uberlândia? Mas Uberlândia está uns 500 quilômetros daqui, ué. É lá que é o emprego, em Uberlândia? A moça falou, não, é lá que está o fim da fila. O emprego é aqui. Ô, doido, hein? O fim da fila está lá. Está lá pertinho da filmada, lá na porta dela. Segui lá. Boa historinha. Nossa senhora, está longe demais essa fila. Você estava interessado também, né? E aí E aí E aí E aí E aí